Música Deixo aqui uma administração voltada para o que é Olinda, que é cultural e artística, né? Que é patrimônio da humanidade. Vamos deixar isso assim, como patrimônio, como gente que vem. Não como cidade fantasma. Música O blue I saw in the daylight turned black as the night sky, steps still unknown. Something guided my soul in, convinced me to come swim. It kept me afloat. The moon she calls to her daughters, come swim in my water. And I'll take you home, your love away. On the other side, I'll open a pad. The waves will subside. O blue I saw in the daylight turn black as the night sky, steps still unknown. The moon she calls to her daughters, come swim in my water. And she's ready to come swim. O que é isso?